Abertura Abertura Associação São expectantes Estão Wah bare 嗎 nele ownership maana == супа == == == Salvação, balação, balação Alô, Gabriel Eu quero que eu me espera Alô, Gabriel Quinto orgulho Quinto orgulho Posta pelo chão Jão, 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 jão Eu vou ali, alunjo o pé Alunjo o pé Alunjo o pé 5, 4, 3, 2, 1 O mais bozão que bozão Remédio pra gastar paixão É o caso sério Que não serve e eu toco Mas o balação É o caso sério Que não serve e eu toco Mas o balação É o caso sério O meu amor Vou levar a canção Acura por ali Ancioso pelas ruas Feliz a vida Saindo da piscina Eu te cujo com isso Muitas casas Adivestados No lado do lado, a primeira cidade Quando o pai me derra de tudo o resto E essa nossa era a estrela do seu amor O Brasil é de sua poderia Chega lá atrás, a força é o resto E aí, que me quero te ver Sem participar, dois dias em sua sorte E o poder vai receber Vem ao inimigo da tua nação Vem ao inimigo da tua nação Dejamos quando as coisas em sua sorte E o poder vai receber Vem ao inimigo da tua nação Vem, vem, só tu mais do mundo Eu inde немного e escrito Eластarea do seu bom leigo Livros sete jornal, de dois meias M poor me dá uma Vem ao inimigo da tua nação Vó porta Mas o senhor é a ira, é o mar e é o bar que escabe-lhe É a vida do lado do cirúrbio, é a causa da devoção É a causa da devoção, é a de uma questão da paixão É o caso sério, me dercebe e é o lado Ajuda a essa pediça, eu iri É a causa da devoção, a causa da devoção É a de uma questão da paixão É o caso sério, me dercebe e é o lado É assim! Oi! O meu nome agora foi agradecendo a curaí A senhora que eu ajudo a minha vida A vida vira A iluna que foi fora de tudo o que se Fechou-lhe de casa, a diversidade O lado do mar, a melhor cidade O mundo! O mundo da liberdade de vida E a casa dela, a esperança do seu amor Vire! Ela é um anjo de outro filho E a nova caixa dos carasjal Acelimentado! E se me mañana te levanta Vem recitar a fortinha em todos os Meus herู่ da vida E a minha vida Vem ouvir o casal E a sua comunhão E se me avergliada Vem recitar a fortinha em todos os Meus herários no burnt Vem ouvir eles E as quais foram Em todo O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Fala! Fala!